Como as pessoas produtivas encaram as atividades do dia-a-dia? Como é que elas lidam com as distrações aí que são cada vez maiores e mesmo assim dão conta do que é necessário? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com vocês 10 hábitos de pessoas produtivas e se você quer produzir mais, precisa colocar em prática. Então, me acompanha! Eu sou a Mayara Xavier e você está no canal A Rica Simplicidade. Aqui a gente gosta de otimizar as coisas, viu? Tá chegando agora aqui no canal? Aperta o botãozinho vermelho, se inscreve aqui, ativa as notificações clicando no sininho. E também você que já acompanha o trabalho da Mayara Mais Tempo, pega esse link aqui do vídeo porque você sabe que vai ser muito bom, hein? Compartilha com as pessoas porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a se organizar melhor no seu dia-a-dia. E deixa aquele like que é super importante para o canal. Pessoas produtivas são movidas por propósitos. Então, se você acompanha aí alguém que, meu, dá conta do recado, você diz como que essa pessoa consegue fazer tudo isso num dia só. Com certeza, essa pessoa pode ser considerada uma pessoa produtiva e também ela é movida por propósitos. Então, se você tem um porquê, os motivos claros aí de fazer as atividades no dia-a-dia, com certeza vai te ajudar. É importante saber os porquês. Se você está sem saber por que você tem que trabalhar, por que você vive onde você vive, por que você faz as coisas que você faz, tá certo que encontrar sentido para tudo também perde o sentido. Mas as coisas precisam ter um porquê para se tornar mais fácil de realizar, encontrar o foco, estruturar minhas agendas, atividades e tudo mais. Então, descubra aí os seus porquês. O que te motiva a ir atrás das coisas que você está indo atrás e o que te faz fazer o que precisa ser feito hoje. Gente, pessoas produtivas, elas esperam o inesperado. Bom, calma aí que eu vou explicar. É o seguinte, a gente sabe que no dia-a-dia, coisas que a gente não consegue programar, que a gente não consegue controlar, vão acontecer. Os chamados imprevistos, né? Você sabe. Por exemplo, me preparei para uma reunião, estou toda arrumadinha aqui, o bebê vomita no meu colo. Gente, o que eu tenho que fazer? Trocar de roupa, de repente tomar um banho. Quanto tempo aí eu já perdi? Eu já estava quase saindo para a reunião. O pneu do carro fura. Estou indo a caminho também de um evento importante. Ou então eu estou com um projeto bem grande, coloquei um prazo aí, só que no meio do caminho, coisas vão acontecer que o projeto se estende. O que as pessoas produtivas fazem? Elas colocam uma gordurinha, uma amortização aí de todos os prazos que ela define para realizar as coisas. Eu vou para uma reunião, eu levo 40 minutos para chegar. Então eu tenho que sair 40 minutos antes? Não, vou sair meia hora antes. Vou começar a me organizar com meia hora a mais do tempo que eu preciso para chegar lá. Por quê? Aconteceu algum imprevisto aí no meio do caminho? Eu tenho margem para organizar as coisas e dar conta. Chegou antes? Vai dar uma volta. Leva o teu livro, dá uma lida. Leva a tua agenda, começa a trabalhar aí do celular mesmo, alguma coisa assim. É melhor você garantir que já está preparado para aquilo que você combinou com as pessoas do que perder grandes decisões aí. Então vou escrever um livro, vou lançar um livro, então vou escrever em seis meses. Não, coloca um prazo de um ano para que você não tenha problemas nesse meio do caminho. Em seis meses você vai trabalhar para isso, mas para coisas que não dão certo aí no meio do caminho, imprevistos que vão acontecer, você tem margem para dar conta disso. Entendeu a diferença de deixar tudo para cima da hora ou calcular muito em cima? Pessoas produtivas elas contam com essa gordurinha aí, o que dá muito mais tranquilidade e menos margem para grandes erros aí e grandes prejuízos. Acredita que pessoas produtivas elas lidam com a procrastinação? Ou achou que elas eram extraterrestres e elas não tinham esse problema? Todo ser humano passa por isso e pessoas produtivas fazem o quê? Elas lidam com a procrastinação. Ou seja, o que acontece quando a gente vai começar um projeto? A primeira coisa que a gente faz é olhar o projeto como um todo, meu Deus do céu, isso aqui parece tão difícil, tão inatingível e deixa para depois, vai procrastinando. Pessoas produtivas olham aquele grande projeto e fazem, qual é o primeiro pequeno passo que eu posso fazer aqui para evitar a procrastinação? Beleza, então é escrever um livro. Então eu olho, meu Deus, eu tenho que escrever um livro. Não, pessoas produtivas fazem o seguinte, eu tenho que escrever a introdução desse livro ou eu tenho que escrever duas páginas do meu livro, entendeu? Então você vai pegar um grande projeto, uma atividade muito complexa ao ver, né? A interpretação que a gente tem logo que a gente vê o projeto. Então você vai trazer e vai dizer assim, para, para tudo. Desse grande projeto eu vou picotar, tornar pequenas partezinhas dele e vou identificar qual é o primeiro passo para que eu comece por ali. Fica mais simples. E depois que você começa, você pensa qual é o próximo e qual é o próximo. Então vai juntando as pecinhas aí para construir grandes projetos, mas começando na hora que você precisa começar para não ter problema de extrapolar os prazos e perder aí grandes oportunidades. Pessoas produtivas listam o que não fazer. É importante a gente ter consciência do que nos tira o foco e cada um aí deve saber o que que tira o foco no dia a dia. Então a lista do que não fazer. Assistir TV, pegar o celular a qualquer momento, ficar revisando notificação de e-mail, notificação de redes sociais, essas coisas todas. Não começar a assistir uma série em determinados momentos, né? Que daí você fica assim, ai olha, tô aqui sem saber o que fazer, deixa eu me distrair. A gente procura por prazeres pequenininhos momentâneos, né? Que nos tira de uma situação de frustração ali, de pressão para fazer algo que é importante e vai para prazeres momentâneos. Se você aplicar o hábito anterior, que é diminuir as atividades grandes aí em pequenas atividades, você já vai ter agora um plano de ação. Lista as coisas que você sabe que você não pode fazer porque te tiram do foco, te distraem. As pessoas produtivas, elas têm consciência disso, tá listadinho. Olha, eu tenho que evitar isso daqui porque vai me tirar do foco, eu vou perder tempo. E aí eu resolvo isso daqui na hora que é pra eu resolver isso. Que é assim, agora eu posso me distrair, agora eu vou relaxar, entendeu? Separando as coisinhas e tendo consciência disso. Pessoas produtivas, elas conseguem pegar um bloco de tempo e nesse bloco de tempo, inserir pequenas e rápidas pausas. Isso ajuda, né? Principalmente quem trabalha aí com a cabecinha pensando, criando, procurando soluções e tudo mais. Então, a gente não consegue ficar focado o tempo inteiro, tá? E por um longo período. O nosso foco dura muito pouco, de 15, 20, 25 minutos aí, extremamente focado em alguma coisa. Defina pausas e você pode usar aplicativos pra isso. E, gente, olha só, tem uma técnica que te ajuda nisso, que é a técnica Pomodoro. O sistema de gerenciamento de tempo que transformou o modo como trabalhamos. E aí, esse livro que eu ganhei, ele veio com tomatinho. O tomatinho vem aqui, é um despertadorzinho, que é exatamente o que você pode fazer com aplicativos, alerta do relógio e tudo mais. Mas se você quiser ler também e aprender essa técnica, é importante. É importante não, é legal? É importante também. Esse daqui é um despertador, meio chatinho o barulhinho, porque ele fica fazendo um tic, 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 tic. Mas a técnica é interessante, que é pra você se concentrar e aí fica ali o reloginho. Daqui a pouco ele desperta. Olha, preciso fazer uma pausa. Isso te ajuda a se manter aí mais atento e mais focado. É interessante, acho legal. Eu gosto dessas técnicas aqui que dão uma encorpada nas nossas rotinas do dia a dia e deixa mais dinâmico, né? Outro hábito de pessoas produtivas é que eles conseguem equilibrar as bandejas. Eles não têm nenhum problema em delegar, terceirizar. Eles entendem que não dão conta de tudo. E se querem ser produtivos e realizar mais, otimizando o tempo, eles usam tempos de outras pessoas. E aí não tem problema nenhum de, para aí, eu não vou centralizar tudo em mim. Porque pessoas centralizadoras dificilmente serão produtivas. A gente não dá conta de tudo, gente. Fica desgastante. Tem coisas que a gente está lá fazendo e pensar assim, poxa, podia estar fazendo outra coisa. E realmente, as coisas que você pode delegar, faça isso. Você libera o seu tempo para coisas que só você pode fazer. E aí é importante, porque daí você está lá presente e se dedica a isso. Então é importante. Outro hábito de pessoas produtivas é que eles realizam mais em menos tempo. Meu Deus, estamos vivendo um momento assim, que sentimos na prática essa coisa desse formato de 40 horas semanais. De trabalhar 8 horas por dia e ter horário fixo. Gente, dificilmente as pessoas conseguem ser produtivas, focadas. É até ironia. Falar 8 horas por dia. Jamais, jamais. Estudos falam que a gente consegue ficar focados aí, extremamente focados no dia. E olha lá, 2 horas no dia. Sabe aquela coisa de concentração, de criação, de fazer acontecer. Então pessoas produtivas sabem que quanto menos elas trabalham e se dedicam, por exemplo, olha, vou separar essas 4 horas aqui do meu dia para realizar essas atividades. Eles vão ser muito mais produtivos, porque eles vão usar aquelas horas ali exatamente para fazer o que precisa ser feito. E não essas horas longas. Não, a gente não é produtivo. Mais tempo trabalhando não é sinônimo de mais produtividade. Pelo contrário, quanto mais tempo você está trabalhando, possivelmente em algum momento aí você ficou procrastinando, ficou distraído e tal, porque não existe uma pessoa produtiva trabalhando 12, 14 horas por dia. Entendeu? Pessoas produtivas dominam uma habilidade que muitos seres humanos estão aí penando para conseguir. Que é a habilidade de dizer não. Caraca, como é difícil para as pessoas dizerem não. E como é importante isso acontecer. Ai, não está aqui o livro, mas eu já digo esse livro, eu já indico esse livro faz tempo e sempre indico. A única coisa, gente. A Marina vai pôr em algum lugar aqui a capinha, porque é um livro bacana exatamente para isso. Se você conseguir fazer algo muito importante, fazer a única coisa num dia, quantos não você tem que dizer? Porque a gente é abordado o tempo inteiro por várias demandas, vários convites, várias coisas que não fazem sentido, que não encaixam. E aí a gente insiste em ceder, em dizer sim, beleza. Mesmo não podendo, na verdade, e aí você se vira em mil para dar conta de demandas que não estão alinhadas com o seu objetivo, com o seu propósito. Que é o que a gente falou lá no começo, o primeiro hábito que eu citei. Se você tem aquilo muito definido, fica bem mais fácil de você saber que, não, isso aqui não faz sentido. Preciso dizer não. Então, treina aí, gente. É importante é libertador, na verdade. Pessoas produtivas, elas seguem um cronograma. Se você não tem o hábito de alimentar uma agenda e seguir essa agenda, isso é algo muito importante. Hoje temos aí o Google Agenda. Tá no celular, tá no computador, tá assim, prático, acessível, para você colocar as suas atividades aí, determinar horários para isso e segui-los. Então, pessoas produtivas, organizam suas agendas, elas seguem aquele cronograma. Então, assim, agenda não é só uma anotação, né? É um negócio, um método para ser seguido. E isso ajuda muito na produtividade. E um hábito aqui que é muito parecido com o dizer não é não deixe as outras pessoas atrapalharem, né? Então, a gente vê aí que vem pessoas com outros pensamentos, com abordagens, com outras coisas assim, querendo atrapalhar o nosso foco, o nosso propósito, duvidando, questionando, interrompendo, zoando. Só que pessoas produtivas, elas estão tão alinhadas com seus propósitos que essas pessoas não vão interferir. Tentam, porque essa é a vida real, tá? Você vai ter pessoas tentando atrapalhar aí os seus sonhos, seus planos, seu cronômetro, seu cronograma, sua rotina e tudo mais. Mas cabe a você, que quer ser mais produtivo, realizar mais em menos tempo, saber como que você vai se impor e também o limite que você vai dar para essas pessoas invadirem aí e bagunçar toda a sua rotina. Bom, isso é um hábito que eu acho que a gente precisa com muita paciência desenvolver, que acaba sendo relacionamentos, né? E relacionamentos eu acho que é o aprendizado da vida de todo mundo para sempre. Enquanto estivermos aqui nesta vida, estaremos aprendendo a nos relacionarmos melhor e nunca deixando de esquecer as nossas prioridades com o respeito ao próximo e tudo mais. Então, gente, fica aí o desafio para você ser mais produtivo, mas com essas dicas eu tenho certeza que ficou bem mais fácil, não ficou? Comenta aqui se você é uma pessoa produtiva, se você ainda tem dificuldades. Vamos trocar ideias que depois desse vídeo eu bato um papo com vocês. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.